Sou fechina a terra, consciente estrilador Sou fechina a terra, fino a que eu não dormo Sou fechina a terra, porque o mundo esporco E não cercai saber, melhor que o teu irmão Vaga a falar, mas faz, sempre essas coisas Mas já não sogar, e cê contra o meu voto E não cercai de mim, e essa vantada do teu orro vai caber Só fechina a terra Música